Música Praia é uma praia de volta a minha terra O filho da verdade que contou com a minha terra Os outros juntos conseguem enxergar esse presente Caso eu entro com a minha terra O filho da verdade que contou com a minha terra O filho da verdade que contou com a minha terra O filho da verdade que contou com a minha terra O filho da verdade que contou com a minha terra O coração não ia que que a sua filha Só que eu conheci o caminho da terra Os outros juntos são Quem é que a verdade não consegue ver a minha terra É ajudar essa única solução Meio da verdade a ser a cultura que pega a mão É muito bom, fazer uma cabeça de muitos velhos Barreiro, eu tô sofrido de sacerdote Não consigo desistir mais e sem felicidade Minha casa pode apenas, é tudo a ver Porque eu não consigo abrir a porta Que eu só encasso de velho Eu tô fechando para desistir O mundo sempre é assim, que eu vou passar Quem é que eu não me deixo, eu me mando Seu retrato, me mando seu retrato E eu sinto a muita falta, a vida Eu tô com a sua luz 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 Eu tô com a sua luz